Do Frio, o maior distribuidor em Splits LG e o melhor em peças para refrigeração. Showroom completo com atendimento personalizado. Equipe de vendas qualificadas sempre a postos para lhe atender. Um grande estoque para proporcionar agilidade na entrega e satisfação para nossos clientes. Ligue ou conheça mais em www.dufrio.com.br Do Frio, aqui você encontra um parceiro de verdade. Um grande estoque para proporcionar agilidade.